Olá galera, tudo bem? Bom, aqui quem fala é o Daniel, eu sou analista de investimentos aqui da Capitaliso e vamos falar hoje novamente sobre dados econômicos. Nós tivemos a divulgação do IPCA pela IBGE e também da produção industrial de abril, o IPCA de maio e a produção industrial de abril. Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vamos começar então pela produção industrial. Em relação à variação apresentada pela produção física da indústria brasileira entre março deste ano e abril, foi apresentada então uma variação de 0,8%, sendo que era esperado então uma variação abaixo disso, em torno de 0,5%, então esse dado aí veio surpreendendo e surpreendendo de forma positiva. Como a gente pode observar no gráfico do lado, a produção industrial ela vinha em queda, ela teve uma queda em janeiro e ficou praticamente estagnada ali entre fevereiro e março e agora então apresentando uma recuperação em abril, uma recuperação que corresponde então a uma variação de 0,8%. Na base anual tivemos então uma variação forte aí de 8,9%, comparando abril deste ano com o mesmo período do ano passado, sendo que a projeção era de 7,7%. Assim como já era projetado uma variação alta, ficou bem acima disso, com 1,2% acima, e o motivo disso é a questão dos dias úteis também, obviamente teve um crescimento da indústria, mas tivemos alguma contribuição aí que afetou a base de comparação. Então nós tivemos três dias úteis a mais em abril deste ano, comparado a abril de 2017, até porque em 2017 tivemos dois feriados em sexta-feira, e esse ano Tiradentes caiu no sábado, então esses são os motivos, obviamente nós já temos aí um cenário de recuperação, principalmente em bens duráveis, mas também em bens de capital, que foram dois segmentos que sofreram muito aí com a crise econômica do Brasil. Então, analisando aqui primeiramente a variação mensal, comparando março com abril deste ano, bens duráveis, então apresentando aí uma variação positiva na produção física de 2,8%. Destaque nesse segmento para automóveis e motocicletas, novamente, que vem aí com uma batida forte, tanto na comparação mensal aqui, como a gente vai ver mais na frente, na base anual. Bom resultado também em bens intermediários, com uma variação positiva de 1%, e também podendo destacar aí açúcar, derivados de soja e bebidas. Não está escrito aqui, mas a gente poderia também incluir aí produtos de metalurgia, então seriam aí os destaques de bens intermediários, e também outros segmentos aí, no caso bens de capital, também apresentou uma variação positiva, uma variação de 1,4%, e também de semiduráveis apresentou uma variação mais baixa, então de 0,5%. Nós ainda estamos abaixo do patamar atingido ali no final de 2017, quando nós tivemos uma variação forte de 2,9%, na passagem de novembro para dezembro. Então agora nós estamos ainda em um patamar 1,3% abaixo do produzido no final de dezembro, até porque nós tivemos aí um cenário completamente diferente do que era esperado para esse início de ano. O que nós temos ainda, não só na questão da indústria, mas também para outros segmentos e para a economia do país de uma forma geral, é a questão do mercado de trabalho, que ainda é um desafio para a retomada da economia nacional, até porque hoje nós temos aí um índice, uma taxa de desemprego em torno de 13%, é uma taxa muito elevada ainda, e então temos em torno aí de 13,5 milhões de desempregados, o que é, obviamente, são muitas pessoas desempregadas, e é um dos principais motivos para a recuperação mais fraca da economia. Nós tivemos então agora, como últimos eventos importantes, e muito importantes na verdade, foi a greve dos caminhoneiros, que afetou aí diversos segmentos da economia nacional, a produção industrial foi afetada diretamente, tivemos parada de fábricas, tivemos questão de desligamento de forno em siderúrgicas, tivemos parada na operação de produção de cimento, o setor automotivo foi muito impactado, várias fábricas paradas, até pela questão da cadeia de suprimentos, a cadeia de suprimentos do setor automotivo é muito esticada, então, conforme você vai cortando a entrega desses suprimentos, realmente a indústria não funciona, então, realmente, os efeitos da greve serão observados, e realmente vão consumir esse desenvolvimento aí de abril, principalmente em junho, quando tiver aí o fechamento do trimestre. Então, outras questões que a gente tem aí para o futuro, é a piora na economia argentina, essa questão da piora na economia argentina, ela pode afetar alguns setores da nossa indústria, pois o mercado argentino é destino de alguns dos nossos produtos industrializados, e, principalmente, bens duráveis, mais especificamente, então, na questão de automóveis e partes de automóveis, que é um segmento aí que vai ser afetado também pela questão da economia argentina. Em bens de capital, nós também temos algumas questões a ponderar, que seria, no caso, os investimentos, investimentos do setor privado, nós não temos ainda aquela questão de investimentos em expansão, nós temos ainda muitas empresas endividadas, embora alguns indicadores que relacionem as questões operacionais com endividamento estejam melhorando gradualmente, realmente é um empecilho para melhorar essa questão de investimentos, e também nós temos o ano eleitoral, que traz muitas incertezas e realmente acaba travando os investimentos. Nós também temos a questão do déficit fiscal, que é um problema no cenário nacional, até porque o governo não pode investir, não pode gastar, e também acaba afetando a indústria e vários setores da economia. Então, em relação à produção industrial, nós temos também a comparação anual, como a gente pode observar, 24 das 26 atividades observadas pelo IBGE, sofreram, não, na verdade, contaram com uma variação positiva, podemos destacar veículos automotores, reboques e carrocerias, que já vem com variação positiva há algum tempo, e mais precisamente aqui, de forma mais consolidada, bens de consumo duráveis e bens de capital, que são segmentos dentro da indústria, que vem apresentando recuperação, até porque sofreram muito com a questão da crise, até por serem mais cíclicos, apresentarem tanto a questão do consumo quanto da produção, é uma questão mais cíclica, acaba sendo afetada por essas questões macroeconômicas, e agora então está recuperando o tempo perdido, e tendo uma variação forte até em bens de consumo duráveis. O que nós podemos destacar dentro de consumos duráveis, novamente na base anual, também são automóveis e, além disso, eletrodomésticos da linha marrom, que vem diminuindo a produção, até porque contou com uma questão extraordinária, que é a questão da Copa do Mundo para a produção de televisores. Em bens de capital, novamente destacando caminhão-trator para reboques, e também caminhões de uma forma geral, e também produtos para construção civil e dentro de bens de capital. E bens intermediários, produtos associados a veículos, novamente o setor automotivo influenciando também bens intermediários, produtos alimentícios e produtos de metal. No lado aqui, como a gente pode ver, temos até a questão de produtos de borracha e produtos e materiais plásticos, que também estão correlacionados com veículos automotores, e que contaram com uma variação positiva de 8,6% na base anual, então diversos setores e diversas atividades com uma variação bem forte na comparação anual. Aqui eu trouxe esses gráficos para a gente dar uma comparada, na questão da queda de bens de capital e bens de consumo duráveis, que caíram bastante até o início de 2016. Não precisa entender exatamente como é que funciona o gráfico, mas dá para observar bem como a produção caiu. Esse gráfico corresponde ao percentual na comparação com a base fixa, que no caso aqui é 2012. Então, como a gente pode ver, chegou ali, tanto bens de capital quanto bens de consumo duráveis, próximo ali de 60% da base de 2012, e agora apresentando, nos dois casos, recuperação. Muito embora em bens de capital, por motivos que eu já mencionei aqui, pela questão de ano eleitoral e de endividamento de diversas empresas, realmente investimentos em capital fixo, a recuperação vem sendo mais fraca, mas no caso de bens de consumo duráveis impulsionada pelo mercado automotivo, então, essa aqui é a análise em relação à recuperação desses dois segmentos dentro da indústria. Nos outros dois casos, bens intermediários semiduráveis e não duráveis, realmente a variação é menor e permanece, então, um pouco mais estabilizada. Então, já passando aqui para a questão da inflação, foi divulgado, então, o IPCA de maio, com uma movimentação de 0,4%, já uma aceleração no índice de preço na comparação com abril, abril havia apresentado uma inflação de 0,22%, então, agora, um movimento um pouco mais forte, sendo que a projeção vinha um pouco abaixo disso, então, uma surpresa negativa em relação ao IPCA, tendo, então, agora, uma aceleração no acumulado de 12 meses, já depois de ter vindo, desacelerando desde dezembro, já é o segundo mês em que observamos uma aceleração no acumulado de 12 meses, chegando, então, agora a 2,86% no acumulado de 12 meses, mas, obviamente, é um patamar bem reduzido, bem baixo, e aí estamos ainda abaixo do piso da meta, que é de 3%, inclusive estamos abaixo desses 3% há 11 meses, desde julho de 2017. Analisando aqui os segmentos, dentro do cálculo do IPCA, destaque para a habitação, que teve uma contribuição de 0,13 ponto percentual nesse 0,4% no total, com uma variação, então, de 0,83%. Dentro dessa questão da habitação, a gente pode destacar energia elétrica, que subiu forte aí, tendo uma variação de 3,53%, principalmente pela questão de reajuste tarifário em diversas regiões do país, e também pela questão de já vir aí com a questão da bandeira amarela. A bandeira amarela, ela inclui aí um real a mais para cada 100 kWh consumidos. Então, esses dois fatores vêm contribuindo, então, para a energia elétrica subir, subir bastante, sendo um dos principais fatores, junto com a gasolina, a influenciar na questão do IPCA. Em alimentação a domicílio, tivemos uma inflação de 0,36%, já com impacto pela questão da greve dos caminhoneiros, embora a greve dos caminhoneiros tenha pego somente o final de maio, nos últimos sete dias, cinco dias úteis, mais ou menos, então, já pode ser observado aí alguns produtos com uma variação forte de preço, como é no caso aqui a cebola e a batata. Realmente, para os próximos meses, já em junho, a gente pode observar uma inflação maior, principalmente nessa questão de alimentação a domicílio e também em energia elétrica, até porque, a partir de junho agora, nós entraremos, então, em bandeira vermelha, patamar 2, que inclui, então, mais R$ 5,00 para cada 100 kWh consumidos. Então, a perspectiva é de crescimento da inflação, então, sustentada pela questão da greve dos caminhoneiros influenciando produtos alimentícios e pela questão, então, da bandeira vermelha patamar 2 na energia elétrica. E também aqui, em transportes, que é um dos destaques, até também sendo influenciado pela questão da greve dos caminhoneiros, teve uma inflação em transportes de 0,4%, também tendo uma boa contribuição no IPCA, sendo que, na gasolina, tivemos um incremento, então, de 3,34%, repetindo, então, energia elétrica e gasolina, sendo os grandes vilões do IPCA divulgado, contribuindo os dois juntos, metade do IPCA, em torno de 0,2 ponto percentual dentro desse 0,4 total do IPCA. E, para finalizar, então, aqui, saúde e cuidados pessoais com a variação de 0,57%, planos de saúde novamente se elevando, já veio com a elevação em meses passados, e, novamente, apresentou uma variação, sendo apresentado um pouco mais de 1% de inflação. Então, aqui, eu trouxe novamente para atualizado a questão do IPCA 12 meses. Como eu mencionei anteriormente, realmente tivemos uma queda aqui no início do ano, né, observada ali até março, quando foi atingido 2,68%, e nos últimos meses, então, agora, o IPCA 12 meses, então, tendo aí uma aceleração, chegando, então, agora a 2,86%. Obviamente, mesmo com esse leve crescimento, ainda estamos em patamares bem reduzidos do IPCA, e, obviamente, se, caso o Copom venha a elevar a taxa de juros até o final do ano, acreditamos que não será pelo IPCA, e sim por motivos cambiais, embora o Banco Central já venha atuando aí com contratos de swap, né, operando, diríamos assim, vendido no mercado futuro de dólar, e, inclusive, hoje aí tivemos uma queda no mercado futuro de dólar, já teve aí um controle. Os juros futuros tiveram uma queda a partir da atuação do Tesouro Nacional, que anunciou aí o aumento de liquidez, né, na economia, como compra de dívida, né, de títulos públicos, então, o Banco Central vem atuando aí de tal forma para não precisar, obviamente, elevar a taxa de juros, embora, até como a gente vai ver aqui no próximo slide, a nossa projeção ainda esteja na questão da meta da taxa Selic, com uma projeção, então, máxima para 6,75%. Nós mudamos aqui a questão do PIB, né, que, obviamente, com toda essa questão das incertezas aí, tanto no campo político, quanto no mercado internacional, de uma forma geral, até pela questão da greve dos caminhoneiros, então, de uma forma geral, nós realmente mudamos a nossa projeção do PIB, então, a princípio, ficamos aí com uma projeção entre 1,8% e 2% para o fechamento de 2018. Produção industrial, vamos esperar aí novos dados, né, divulgados, mas também reajustamos um pouco aí, passando para entre 3% e 3,2%. Então, de uma forma geral, em relação aos dados econômicos divulgados aí, na semana, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco. Muito obrigado e até mais.